Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Eu estou alterado de Coca-Cola, brincadeira. Até porque eu prefiro Pepsi. Meu Deus, agora sim a experiência polêmica. Nossa. Eu sou uma das pouquíssimas pessoas que quando o garçom fala tem Pepsi, pode ser, eu respondo melhor ainda. Sério mesmo? Eu te conheço há mais de 10 anos e não sabia dessa faceta. O que você sabia? Você que nunca percebeu. Você que nunca se atentou. Olha só. Mas Pepsi, enfim. Até porque vai parecer que a gente está fazendo jabado. E não. Pois é. E não bebam refrigerante, crianças. O refrigerante faz mal para os dentes. É coisa de vicia. Vicia. Tem gases, tem açúcar. Entendeu? Não bebam refrigerante. Bebam água e limonada. A Pepsi dizem que até tem outras coisas. Pois é. Então, estamos aqui dando um mau exemplo. Para os nossos ouvintes mirins, não tomem refrigerante. Tomem água e limonada. Muitos nossos ouvintes comentaram que gostaram da solução salomônica para os comentários. E aproveitando aqui a pegada, alguns breves complementos do último programa. O Márcio Tanaka e o Fábio Corrêa Cordeiro, ambos comentaram que, assim, Felipe Matias, parabéns pela cobertura das eleições indianas. Só queria deixar um alerta, pois, durante o último programa, apesar de vocês não terem expressamente dito que o Mohandas Gandhi era o patriarca da família política Gandhi, a audiência pode ter ficado com essa impressão. O Fábio Corrêa colou lá um link com a árvore genealógica da família. O Márcio Tanaka fez uma observação parecida. Só para deixar claro, não é uma questão de patriarca sanguínea. É uma questão ali de apadrinhamento político, digamos assim. Mas é a família do Nehru. É a família do Nehru, que foi o primeiro grande líder da Índia independente na prática. O Gandhi é o grande líder do movimento de dependência, digamos assim. E, depois, nós temos o Nehru. Aí, a filha do Nehru é a Indira Gandhi. A Indira Gandhi não tem parentesco com o Mohandas Gandhi. Ela é filha do Nehru e ela se casa com outro líder do Congresso Nacional Indiano que tinha o sobrenome Gandhi. E, apadrinhados pela ideia de serem sucessores também do Mohandas Gandhi, do Congresso Nacional Indiano, ele muda, inclusive, a grafia do nome. A grafia do nome era com Y. O Márcio Tanaka, que fez esse complemento, por exemplo. E, então, assim, só para deixar claro, não é um parentesco de sangue. É uma questão ali de liagem política. É que nem, sei lá, se a Cristina Kirchner mudar o nome dela para Perón. Não sei se foi um bom exemplo. O William Cardoso, ele estuda medicina na Universidade Nacional de Rosário, justamente. E ele disse que o Sérgio Massa, ele tem perdido uma certa relevância ali no debate político. E ele comentou que um nome que tem, parecido no noticiário e tudo mais, é o Roberto Lavanha, que foi ministro de Economia do Néstor Kirchner. E se coloca ali um pouco como essa terceira opção que a gente comentou no último programa e que a imprensa tem apelidado isso de Efeito Lavanha. Efeito Lavana. O O.A. Qualpat, comentou no site da Deserbal. Eu, normalmente, não leio comentários de pessoas que usam pseudônimos, usem os seus nomes, por favor. Mas é que, nesse caso, nós também tivemos esse comentário vindo do nosso Alcísio Canetti, que sempre nos ouve. O panelista do lado B do Rio. Exatamente, que comentaram que o início do uso do milkshake como um protesto político no Reino Unido veio em jogar milkshakes no outright, o Steven Yaxley Lennon, que é o Tommy Robinson, que a gente comentou outro dia que tirou uma foto com o Ederson, o goleiro do Manchester City, da seleção brasileira. E o Ederson, depois, disse, olha, não sabia quem era o cara, não tirei uma foto endossando político nenhum, e o cara só pediu para tirar foto e tudo mais. O Tommy Robinson, que, antes da carreira política, ele era conhecido por ser hooligan do Luton Town, que é um time do sul da Inglaterra. E foi em relação ao Tommy Robinson, que é conhecido por um discurso xenófobo e racista, que começou essa tradição de jogar o milkshake. E tem um ouvinte nosso que disse, inclusive, que aquele milkshake de banana com caramelo lá, que a gente citou, custa umas 5 libras e pouco, ou seja, vai dar quase 30 pau, aquele milkshake que está caro no Nigel Ferry. E a nossa ouvinte lá do sul, Isadora Polo, trouxe um outro complemento importante, que a loja desse milkshake, que você até comentou no último programa, me foge, eles têm um... você consegue... você pode montar o seu milkshake. Então, você pode colocar ali complementos. Então, você pode fazer qualquer milkshake daquela casa e adicionar cubinhos de bacon no seu milkshake. Eu não... assim, gente, tipo... né... tem limites. Milkshake é bom, bacon é bom, mas tem limites. E, finalmente, a Bruna, ela fez um comentário bastante extenso lá no site da Deserbal sobre como o veto da Google em relação à Rua EI pode afetar bastante as obras de infraestrutura da empresa, que estão ali de antena, de sistema de telecomunicações, não apenas o celular. E lembrando que aí os abraços e beijos vão ficar para o fim do programa. Já no site da Central 3, o Luca, né, ouvinte de longa data, ele postou lá uma matéria no qual ele, inclusive, foi entrevistado pela BBC Brasil acerca de como ficariam as exportações do suco de laranja brasileiro caso o Brexit, enfim, saia do papel, né. O Ayrton Alcântara escreveu, né, falou que ficou orgulhoso de eu conhecer o Guarani de Sobral e também sobre o centenário do eclipse na cidade cearense, que comprovou a teoria da relatividade. Ele disse que a festa é tanta que haverá apresentações do Festival Euro Chesteries, que é o Festival Internacional de Orquestras Jovens, com músicos da Estônia, México, Espanha, Canadá e vários estados do Brasil. Ainda nas palavras deles, os gringos estão deslumbrados com o sol de Sobral e são comentários geral quando saem sem camisa a meio-dia para aproveitar o calor que, para eles, é insuportável na rotina. Ele que é servidor da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. E fazendo um pequeno disclaimer, né, os ouvintes mais ávidos já devem ter percebido que o programa subiu mais cedo, nessa sexta-feira, 31 de maio, já que gravamos na madrugada de quinta para sexta. Agora passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, dia 26 de maio. Premier de Papua-Nova Guiné renuncia ao cargo. O Peter O'Neill, né, ele renunciou depois de várias renúncias de integrantes do seu gabinete, do seu partido. Ele disse que está renunciando para provocar possíveis novas eleições porque o cenário atual político no país mostra, né, uma necessidade por mudança. Ele já havia, né, servido no cargo antes. Ele estava no cargo há sete anos e ele entrega o cargo provisoriamente a Julius Chan, que também foi primeiro-ministro em outras circunstâncias. A questão, né, que a... Pô, Felipe, pô, Matias, vocês estão aqui, né, procurando notícia, desenterrando notícia para falar de Papua-Nova Guiné. É que é o seguinte, a gente já falou recentemente sobre a questão de Bougainville, que é uma ilha, vai fazer um referendo esse ano, em outubro, tá? E por que isso importa? Porque além da população de Bougainville se considerar uma população, digamos assim, diferente da população de Papua-Nova Guiné, Bougainville é uma ilha riquíssima em minerais. É uma ilha com a presença de muitas mineradoras, extração de cobre, extração de níquel, se não me engano. Então, Papua-Nova Guiné tem um solo muito rico e tem dentro das suas águas territoriais também uma grande reserva de gás natural, tá? Que eles pretendem explorar em parceria com a Austrália. E aí, essa parceria com a Austrália, né, chegou ali, vieram algumas acusações de que ou agora esse primeiro-ministro, Peter O'Neill, ele teria nacionalidade australiana, o que, primeiro, do ponto de vista legal, impediria ele de ser o premier do país. E, segundo, acusam ele de ter, assim, ter sido muito bacana com a Austrália nesse acordo, né, de ter sido bastante flexível, porque a Austrália que vai entrar ali com os principais investimentos, com a principal empresa e tal. Então, tem toda uma questão também ligada a recursos naturais importantes e uma grande reserva de gás natural que, idealmente, né, no acordo, será explorada em conjunto com a Austrália. Então, é uma crise política que pode afetar todo esse contexto de uma possível independência da ilha de Buganville, pode afetar essa parceria com a Austrália, pode afetar a exploração de recursos minerais na Oceania. Lembrando que, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, sobre a Austrália, sobre o Timor-Leste, de Indonésia, as fronteiras marítimas nesses países insulares são complicadas de você estabelecer e é uma região rica, né, lá no fundo não se sabe direito o que tem, mas alguma coisa tem. Então, né, por exemplo, Timor-Leste insiste muito na disputa fronteirista marítima com a Austrália, porque Timor-Leste tem indícios muito fortes de que tem petróleo nas águas territoriais de Timor-Leste. Então, está aí uma crise em Papua-Nova Guiné, que esse ano vai voltar a aparecer aqui no programa. Já na segunda, dia 27 de maio, a Etiópia pede desculpas após divulgar mapa da África que excluía Somália. Assim, parece surreal, mas é basicamente isso. Se você entrasse no site do Ministério de Relações Exteriores do governo da Etiópia, não era que não tinha Somália. A Somália estava fagocitada pela Etiópia. A Somália era parte da Etiópia e o pedaço norte da Somália... Que faz fronteira com o Dibuti. Isso. A Somaliland aparecia como um país independente. A gente já falou aqui algumas vezes da Somália, quando a gente falou do atentado em Mogadisho e tal. A Somália tem um histórico colonial complicado porque uma parte dela foi da Itália, outra parte foi britânica. Então você tem ali uma parte do país que fala inglês, outra parte do país que a maioria dos falantes fala árabe, na verdade. E a grosso modo, existem quatro clãs que mandam no país em áreas distintas, inclusive Somaliland. Isso. E aí tem o movimento de dependência do Somaliland e o resto da Somália estava fagocitado pela Etiópia. E aí o governo etíope disse que o mapa era inaceitável, que não sabemos como ele foi parar no site, pedimos desculpas e tudo mais. E curiosamente, realmente eu não entendo porquê, mas não é só a Somália que está ignorada, mas também o Sudão do Sul, que faz fronteira, e o Congo-Brazzaville, porque aparece a República do Congo como tudo. Isso. Então, assim, é o mapa de alguém que estava jogando Vitória 2, fez umas conquistas lá muito loucas, e outra coisa, Etiópia e Somália tiveram guerras, na década de 60, 70, tinha lá uma divergência fronteiriça. A Etiópia, pelo menos até pouco tempo atrás, inclusive, apoiava grupos separatistas dentro da Somália. Então, assim, quem aprontou essa do mapa, aprontou uma bela trollada, que acabou constrangendo o governo etíope. E com esse mapa, também, a Etiópia voltaria a ter acesso ao mar, lembrando que é um estado landlocked. Bem, e já que o Sudão foi citado, indiretamente, a gente vai para lá, já que na última terça-feira, dia 28, o país viveu um dia de greve geral, com comércio fechado e serviços paralisados. Isso, a população sudanesa fez uma greve geral que durou dois dias, terça e quarta-feira, e, basicamente, todos os setores da economia sudanesa, como uma forma de tentar pressionar a junta militar a acelerar o processo de convocar eleições abertas e gerais. O Sudão foi tema principal de alguns programas recentes, e, lembrando que os militares derrubaram o Omar Bashir, que era um deles, usando os protestos da população como justificativa para isso, porém, até o momento, os militares estão mantendo o poder sobre a justificativa de evitar uma falência social, de manter uma coesão estatal, porém, também porque eles são financiados e mantidos com apoio de Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, Egito, nesse caso, em menor grau, e são lugares que não gostam muito dessa ideia de eleição. Como assim, eleição? Aí, uma das líderes do protesto que a gente comentou, que, inclusive, foi capa do programa, era uma mulher, uma engenheira, e como assim mulher vai votar para o líder do Sudão? Na cabeça dessas pessoas nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Então, aqui é claramente a ideia de, olha, a população pode iniciar um processo de muitas mudanças, mudanças muito rápidas, muito radicais e tal, e então os militares têm que dar uma controlada ali, têm que ser os guardiões do país, uma visão muito parecida com os militares do Egito, que são os guardiões da República Egipça. Então, a população adotou a greve como maneira de pressionar a junta militar. E fechando esse primeiro bloco, vamos para a quarta-feira, dia 29, já que o Xi Jinping reuniu-se com o premier da gloriosa República de Vanuatu. Exatamente. O Charlotte Sawai foi até Pequim a encontrar-se com o Xi. Ambos os países ali decidiram fortalecer diálogo, cooperação, que os laços, disseram que os laços bilaterais estão ali no seu melhor momento. E a China esclareceu ali que tem posições muito claras de se aproximar com os países insulares do Pacífico. Lembrando que, recentemente, a gente falou de Vanuatu com a ideia de que os chineses queriam investir um porto lá. E, claro, a China vai falar que vai construir um porto. Os Estados Unidos e a Austrália vão falar que a China vai construir uma base naval. A diferença é quem usa. A China disse que se opõe aos chauvinismos das grandes potências, dizendo que os países, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, são membros iguais da comunidade internacional. E também assinaram um plano de cooperação para a construção conjunta do cinturão e rota, ou seja, justamente ali obras de infraestrutura, eventualmente, esse porto, e também cooperação em tecnologia agrícola. Então, está aí, ninguém segura Vanuatu. E o Sahuayi, inclusive, está na China até hoje. Hoje que ele está voltando ali para Vanuatu. E aproveito para recomendar uma produção aqui da casa, na qual eu participei, já que foi ao ar na última quarta-feira, o som das torcidas na bancada sobre o China Ball, o soft power chinês através do futebol, principalmente, e demais modalidades esportivas. Então, lá a gente fala um pouco da nova rota da seda e com a participação especial do Emanuel Leite Jr., que é um especialista no tema. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual daremos um giro pela nossa vizinhança. Coluna aberta. Ivan Duque sofre dupla derrota e é impedido de mudar acordo de paz com as Farc. Esse nosso giro pela América Latina vai ser um giro relativamente curto. Na quarta-feira, dia 29, a Suprema Corte determinou que, pelas regras, pelas leis colombianas, o Jesus Santrich, o ex-líder das Farc, que os Estados Unidos quer extradição por acusações de narcotráfico após a assinatura do acordo de paz, ele deveria ser libertado imediatamente e assim o foi, inclusive. E, além disso, a Suprema Corte da Colômbia determinou que o presidente deve sancionar e não pode alterar o sistema de justiça especial para a paz que foi estabelecido no tratado de paz com as Farc. Ou seja, o Duque, ele, embora tenha sido eleito com uma plataforma que dizia, que pregava uma revisão de partes do acordo de paz assinado entre o governo Manuel Santos e as Farc, ele não vai poder fazer isso. Por isso que sofreu aí uma derrota dupla. Ele não vai poder mudar essa parte da justiça especial, que é aquele tribunal criado especialmente para julgar os envolvidos com as Farc que deve priorizar penas alternativas do que prisão para a maioria dos crimes. A gente explicou bem isso na época da assinatura do acordo, isso já faz três anos, então assim, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vai lá novembro, outubro de 2016, que a gente fez vários programas em que esse foi o tema principal do programa. Então assim, o Ivan Duque não vai poder mudar essa questão da justiça especial para os ex-integrantes da Asfarc, tirando os que sejam acusados, se não me engano é um homicídio, homicídio comum, enfim, tinha lá alguns crimes que não têm esse direito especial. O Ivan Duque respondeu, aceito a decisão da corte como colombiano defensor da legalidade, mas não queria deixar de defender os princípios que motivaram o povo colombiano para que tenhamos paz com justiça, uma paz em que possamos acreditar. A grande questão é que o Ivan Duque, embora ele tenha sido eleito nessa plataforma, do ponto de vista legal e também do ponto de vista social, ficar cutucando, tentando revisar esse acordo, seria muito complicado com o risco de eventualmente retomar um conflito, de surgir uma nova Farc, que nem o Ira, o Ira que teve 20 desdobramentos, as Farc tem aí 20 desdobramentos também, ainda tem o conflito com a ELN. Não, e a própria Farc ela é fruto de uma dissidência de uma guerrilha anterior, a gente explica isso melhor no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia, que a gente trata aí desse período do conhecido como a Era da Violência na Colômbia, que já tem mais de 70 anos. É, de certo modo, começa lá com a guerra na virada do século 19 e 20, né? A Guerra dos Mil Dias, tal. Então, esse acabava sendo um processo que era visto com muita desconfiança pelo judiciário, por algumas forças de segurança, então, o governo colombiano acabou sofrendo essas duas derrotas e o Jesus Santrich foi libertado definitivamente. Aí vocês podem até falar, não, mas Felipe, vocês já tinham falado que ele tinha sido libertado, né? Ele tinha sido libertado sob determinação da Justiça Especial para a Paz, aí, o Procurador-Geral da Colômbia renunciou ao cargo, né? A gente noticiou isso, a gente comentou isso, né? Repercutimos essa notícia, a gente não noticia nada e aí, por conta disso, nós tivemos um recurso, tá? Da Procuradoria colombiana, o Jesus Santrich voltou a ser preso, tá? E aí, agora, ele foi libertado novamente e, aparentemente, né? Foi libertado de vez, tá? Então, temos aí, em relação à Colômbia, essas principais notícias, duas notícias que não agradaram muito ao governo. Indo agora, né? De norte a sul, no México, a Secretaria de Fazenda do governo mexicano decidiu congelar, tá? De forma cautelar as contas da empresa Altos Rornos do México, né? Altos Rornos, Altos Pornos, né? Uma siderúrgica, tá? E o seu proprietário, o empresário Alonso Ancira, tá? É... Por que essa... A maior siderúrgica mexicana, né? Teve aí os seus bens congelados de forma cautelar, né? Porque eles teriam ali envolvimento, né? De... Numa empresa ali de fertilizantes, junto com a Pemex, um executivo da Pemex, né? Que a Petróleo Mexicano teria recebido uma grana, envolvendo uma empresa brasileira chamada Odebrecht. Aquela. Tá? É... Então já tá chegando na Nova Espanha. Isso, exatamente. O Odebrecht que estão está chegando no México agora. É... Então, assim, a gente faz piada, mas estamos falando sério, tá? No caso, o... Teria sido o seguinte, a empresa Altos Hornos, tá? Altos Fornos. Eu achei esse nome sensacional, né? Porque, claro, é Altos Hornos de Fornos de Alta Potência, né? Não é Altos de... É, tem... Na... Em Ruhui tem um time que é o Altos Hornos Apla. Mas tem ligação com a Siderúrgica? Tem ligação com a Siderúrgica. E aí, o... Não com essa, com a... Ah, tá. Claro, é local, né? E aí, que aconteceu assim, em 2014, a Altos Hornos, né? Ela vendeu pra Pemex, os... Né? E a Aldebrecht foi ali parte, né? Foi um triângulo, né? Opa... Operacional. Vendeu por quase meio bilhão de dólares, tá? Uma empresa de fertilizantes que estava parada há 14 anos e os equipamentos já tinham mais de 30 anos, tá? Então, assim, é aquela coisa, é... Vendeu um chevette, tá? Por 2 milhões de reais. Tá? Vamos supor aí alguém que acumule muito dinheiro com a justificativa de que é vendedor de carro, tá? Né? Então, é... Tivemos aí essa transferência, né? E essa transferência envolveu ali alguns, né? Algumas comissões, aí, tudo mais. E uma dessas comissões de quase 4 milhões de dólares foi uma empresa chamada Grand Mouth Trading Company, que é uma offshore, que fica baseada em Edimburgo, na Escócia, que é utilizada pelo Debreche para triangular contas, né? Então, assim, não é o Debreche que doou dinheiro para a campanha lá da prefeita de Lima, é a Grand Mouth Trading Company, entendeu? De Edimburgo, na Escócia. Tá? Então, o governo mexicano decidiu provisoriamente, né? Congelar aí essa grana. Se vocês quiserem ver a investigação toda como foi, a gente não tem como repercutir aqui, até por uma questão de honestidade intelectual, não é uma investigação nossa, é uma matéria do João Martim Culel, é o país mexicano, tá? João, J-O-N, Martim, Culel, C-U-L-L-E-L-L. Bem, ainda no México temos duas notícias, uma ligada à política de austeridade, que o governo do Lopes Obrador tem cortado na própria carne, cortando privilégios da classe política, do seu gabinete, e uma das primeiras quedas nesse sentido foi da secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Josefa Gonçalves Blanco, que entregou o cargo após pedir para um voo comercial atrasar em uma hora porque para ela chegar a tempo ao seu destino, então isso acabou pegando muito mal e ela não teve outra alternativa que não renunciar. A ministra ligou no aeroporto e pediu para segurar o avião por uma hora, foi isso? Basicamente isso. E outra notícia que é da semana passada, mas a gente marcou toca e o ouvinte Elvis Rodrigues nos lembrou a partir de uma postagem da deputada estadual Mônica Francisco do PSOL do Rio de Janeiro no Twitter, já que foi aprovado pelo Congresso Mexicano na última quinta-feira dia 23 de maio uma reforma que modifica artigos da Constituição para instruir a obrigatoriedade que 50% dos cargos públicos sejam ocupados por mulheres nos poderes executivo e judiciário lembrando que no legislativo isso já estava em vigor isso nos órgãos federais a partir dessa aprovação no Congresso isso vai ser levado para os estados e municípios mexicanos lembrando que a gente está devendo para os nossos ouvintes algum programa voltando a discutir o México dobrador porque tem muita notícia tem muita a gente precisa sentar e dedicar alguma atenção em especial o problema é que a gente está tendo muita eleição esse ano então todo programa sempre tem algum bloco que é dedicado a eleição isso já acaba prejudicando o outro bloco é dedicado ao Brexit e o outro a Venezuela que é o país que a gente vai agora e não é nem prejudicando porque assim de certo modo eu estou adorando a gente ter esse mundo de eleição porque também ajuda a fazer roteiro a pauta facilita um dos blocos vai ser a eleição na Europa então assim também não vou reclamar aqui que os caras estão me ajudando aí agora a gente vai para a Venezuela como o Matias já deu spoiler onde tivemos o fim da primeira reunião entre governo e oposição em Oslo na quarta-feira dia 29 e que terminou sem acordo lembrando que quando a gente comentou esse assunto na semana passada retrasada já a oposição e o governo venezuelanos eles estavam conversando cada um em paralelo com os mediadores noruegueses essa quarta-feira agora foi a primeira mesa em que eles sentaram cara a cara tá segundo o ministério de relações exteriores da Noruega tá as negociações continuam e novas rodadas de conversas estão previstas tá o texto assinado pela premier Ine Eriksen Sorait diz que as partes mostraram disposição de avançar na busca por uma solução acordada e constitucional para o país que inclui os temas políticos econômicos e eleitorais tá aí o que acontece a a grande pauta né dessa conversa que teria sido ali um dos empecilhos seria uma data tá é para novas eleições o governo maduro tá propõe tá que podem ser antecipadas eleições legislativas aí olhem só né questão da terminologia tá já a oposição fala que tem que ser convocadas novas eleições legislativas dizendo que essa assembleia constituinte que atualmente ocupa né o poder parlamentar na venezuela não é legítima tá o documento da oposição venezuelana usa o termo usurpação como a gente explicou no início do ano pra oposição venezuelana no dia 10 de janeiro a presidência da venezuela ficou vacante tá por quê porque até o dia 10 de janeiro o maduro embora crescentemente autoritário ainda era o presidente legítimo porque ele foi eleito lá quando ele derrotou o capriles tá aí eles consideram que a última eleição do maduro essa sim não é legítima não foi transparente e usa esse termo de usurpação e de convocar novas eleições tá já que e aí a oposição fala não adianta adiantar eleições tem que convocar novas eleições incluindo novas eleições para a presidência da venezuela tá e aí claro né tem a questão se uma nova eleição ou não poderia ser disputada pelo maduro ou não enfim e aí o que acontece tem um outro problema em relação às conversas da noruega porque as conversas da noruega envolvem parlamentares da assembleia nacional né que é o parlamento em desacato é o parlamento do guaidó né e como esses integrantes estão na noruega e além disso né nós temos 15 integrantes desse parlamento que já foram indiciados pela justiça venezuelana né por acusação no dia 30 de abril de uma tentativa de golpe de estado segundo a justiça venezuelana corre o risco da assembleia nacional ficar sem quórum tá porque ela precisa ter pelo menos 84 parlamentares então corre o risco da assembleia nacional pelas próprias pelo próprio regimento da assembleia nacional não poder funcionar tá então aí tem toda a questão de suplentes mas aí tem suplente que foi embora do país tem suplente que foi preso né então assim tem todo gira agora uma questão também de como viabilizar né institucionalmente esse parlamento opositor ou parlamento legítimo ou parlamento traidor enfim também em relação a venezuela o país recebeu essa semana 69 toneladas de medicamentos tá pelo programa de assistência técnica humanitária tá incluindo materiais cirúrgicos remédios enfim diversos tipos de insumos médicos e aí falando em china e venezuela né essa semana nós tivemos o vice-presidente do brasil amilton mourão na china onde ele foi inclusive né recebido pelo xixing ping que não tinha obrigação de recebê-lo né lembrando pelo princípio ali da reciprocidade ele deveria receber o bolsonaro se é pra receber o vice-presidente do brasil ele pode mandar o vice dele né assim como o ministro de relações exteriores vai ser recebido por outro ministro de relações exteriores então mesmo fora desse protocolo ele recebeu ali o mourão tiraram fotos né apertando as mãos e tudo mais e aí o mourão disse assim qualquer que seja o governo na venezuela ele deverá dar retorno ao investimento chinês a gente já explicou isso aqui vamos repetir a china ela não gosta do maduro que a china falou o seguinte olha a gente botou muito dinheiro na venezuela a gente não vai deixar vocês derrubarem o cara e botarem o guaidó e inventarem o calote na gente a hora que os estados unidos levantar o braço e falar olha o novo governo da venezuela vai cumprir as obrigações a gente garante pronto a gente oferece o maduro pra vocês estamos nem aí entendeu agora a china botou muito dinheiro lá a rússia botou muito dinheiro lá que cabe lembrar o apoio chinês a venezuela ele não é ideológico e isso é bom frisar ele é petrolífero vamos superar vamos superar essa dicotomia da guerra fria a china está na venezuela querendo fazer dinheiro sim ou então petróleo e ouro então assim essa frase do do mourão foi interessante porque justamente o mourão a gente sempre falou aqui ele sempre teve uma visão um pouco mais pragmática em relação ao papel brasileiro na venezuela e então assim ele meio que disse olha a venezuela precisa ter ali o seu investimento respeitado que é justamente a pauta venezuelana a pauta chinesa os chineses podem ter dito pra ele o mourão dá um jeito aí da gente recuperar nosso dinheiro e pronto aí vocês tiram esse maduro aí e seguem com a vida entendeu alguma coisa assim claro o governo chinês mantém a ideia de que não vão de que a venezuela é soberana de que nenhum país tem possibilidade de intervir militarmente na venezuela e tudo mais então acaba sendo aí uma visão como eu disse bastante pragmática interessante de saber como vai ser esse xadrez político inclusive dentro do governo brasileiro onde a gente já mostrou aqui que nós temos dois lados antagônicos nessa questão da venezuela e o lado mais pragmático do mourão do heleno pelo menos a última crise triunfou sobre o lado mais ideológico que é o lado ali do do ernestão que essa semana disse que o aquecimento global é porque hoje os termômetros estão mais perto do asfalto e assim essa foi uma crítica feita por um negacionista do aquecimento global em 2003 ou 4 se eu não me engano e logo depois saíram vários papers desmentindo essa hipótese essa formulação mas está aí 15 anos depois o ernestão repetindo isso perante comissão do congresso mas enfim não estamos aqui para falar de aquecimento global mas aquecimento global existe aí vão dizer ah não mas o que causa aquecimento global mesmo são os vulcões e tal sim de fato se um vulcão desse dia explodir a gente não tem muito o que fazer isso não quer dizer que está tudo bem ficar jogando tanto de poluição que a gente joga na atmosfera pois é e também o argumento que nossa está muito mais frio está muito frio aqui então não tem aquecimento global a melhor coisa que eu já até mencionei é aquela zoeira com fizeram lá uma imagem o Titanic no filme quando ele está na vertical assim afundando aí o cara está lá em cima e fala afundando mas eu estou 40 metros acima d'água então é isso então em relação a China e a visita do Mourão a gente aproveita vem para o Brasil onde temos outra notícia envolvendo Brasil e Venezuela que foi que o governo brasileiro decidiu ali para não criar mais tensões não se comprometer ainda mais nesse sentido decidiu então desconvidar entre aspas a Maria Tereza Belândria quem é a Maria Tereza Belândria? ela foi nomeada pelo Guaidó como sua embaixadora no Brasil e aí o Brasil receberia ela ela foi convidada a entregar suas credenciais ao presidente Jair Bolsonaro no dia 4 de junho essa informação é do Ricardo de la Coleta e do Gustavo Uribe ambos da Folha de São Paulo e aí em cima da hora por conta da pressão dessa ala mais pragmática que normalmente são os militares do governo falaram que isso poderia ser visto ali como uma provocação poderia ser visto ali como uma complicação e aí desconvidaram a embaixadora do Guaidó então o Brasil aceitar a embaixadora nomeada pelo Guaidó agora não vai ter nenhum então para tentar inclusive manter ali diálogos lembrando que o embaixador do Maduro em Brasília ele continua muito provavelmente o problema vai vir caso ele decida trocar a pessoa aí vai vir um novo embaixador ou embaixadora que vai querer apresentar as credenciais e o governo brasileiro pode fazer alguma restrição e falando em Folha de São Paulo a gente vai passar e falando no no Alto Comando Militar também a gente só vai passar aqui rapidinho a gente vai mais recomendar porque não tem como a gente passar por todo o material que o Fábio Zanini está produzindo mas o repórter Fábio Zanini da Folha de São Paulo ele teve acesso a documentos do Ministério da Defesa da ONU e do Itamaraty sobre a atuação brasileira na Força de Paz no Haiti na Minustá que completa 15 anos no sábado agora dia 1º sim e assim quem chefeou a Minustá o Heleno que atualmente é chefe de gabinete da Segurança Institucional o Santos Cruz que é chefe da Secretaria de Governo o Fernando Azevedo Silva que é o atual Ministro da Defesa e o General Edson Pujol que é o atual comandante do Exército só para ficar aqui em alguns exemplos só o Mourão não esteve no Haiti então assim esses são alguns exemplos lembrando que um dos comandantes brasileiros da missão no Haiti inclusive se suicidou lá o Santos Cruz que esteve na missão no Congo também nomeado pela própria ONU não era nenhuma participação brasileira ele inclusive teve uma matéria muito interessante com ele se não me engano na Exame na época que ele vivia com o pessoal do Batalhão Uruguaio o pessoal do Batalhão Uruguaio ficava lá fazendo um churrasco de fim de semana Santos Cruz é gaúcho provavelmente é de Rio Grande ali acabei de puxar a ficha dele nasci na fronteira então o Mourão é gaúcho também apesar de ser flamenguista e ter um sotaque meio carioca mas ele é gaúcho filho de amazonenses enfim voltando aqui então o Fabio Zanini ele teve acesso a esses documentos está produzindo diversas reportagens sobre a presença brasileira no Haiti e a gente recomenda a leitura para todos os nossos ouvintes fiquem deleitem-se lá são matérias extensas matérias muito bem feitas muito legais e vejam aí fica a recomendação e finalmente cruzando a nossa fronteira sul vamos até a Argentina onde tivemos nessa semana mais uma greve geral no país a quinta durante o governo Macri que paralisou transportes escolas hospitais aeroportos inclusive quem tinha voo para a Argentina acabou se ferrando nessa semana o prejuízo é calculado em cerca de 40 bilhões de pesos o que na conversão daria 4 bilhões de reais está 10 para 1 é isso? é grosso modo está 10 para 1 e além disso a greve geral que foi no dia 29 ela foi aberta digamos assim ela contou ali com um protesto a favor da regulamentação do aborto de gestação na Argentina dos lenços verdes das lenços verdes que apresentaram um novo projeto legislativo na Câmara dos Deputados lembrando ano passado um projeto anterior foi votado foi aprovado na Câmara rejeitado no Senado e aí agora na Câmara fizeram uma nova proposta de um novo projeto